Música O Banco da Amazônia lançou nesta segunda-feira um crédito especial para as vítimas da lagação. 350 milhões de reais serão disponibilizados para a região norte com o objetivo de atender as cidades que decretaram estado de emergência em função das enchentes dos últimos meses. A linha de crédito emergencial será destinada ao setor produtivo rural, industrial, comercial e de prestação de serviços. Os recursos são provenientes do FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. No Acre, nove municípios que decretaram situação de emergência podem dispor do crédito especial. O valor do financiamento depende do porte de cada produtor. Para a agricultura familiar, para o Pronafiano B, o limite é até 2.500 reais. A taxa de juros é 1% ao ano e com 40% de rebate na parcela, o que significa o rebate que é no principal e nos encargos. Quer dizer, se a gente olhar só o principal, ele pega 2.500 e vai pagar 1.500 e pouco. É uma linha de crédito realmente excepcional. Com prazo de até 10 anos para pagar, carência e juros baixos, a linha emergencial vai ajudar a cadeia produtiva do Estado a recompor prejuízos e, em muitos casos, recomeçar negócios. Eu tenho certeza absoluta que é mais um incremento que vem no sentido de ajudar essas pessoas que foram atingidas pela enchente, no seu comércio, na sua lavoura, nos seus negócios em geral. Tenho certeza que com a eficiência que o BASA tem de trabalhar e com a união de todas, a gente vai fazer com que esse recurso chegue de uma maneira mais rápida possível para as pessoas que realmente estão precisando. De acordo com o superintendente do BASA, o crédito será disponibilizado para todos os setores produtivos, mesmo que sua propriedade ou empreendimento não tenha sido atingido pelas águas da enchente. Porque, segundo ele, indiretamente esses produtores tiveram prejuízos. O secretário de Indústria e Comércio, Edivaldo Magalhães, enfatizou que vai se articular para que boa parte dos 350 milhões de reais disponibilizados para a região norte venham para o Acre. O que nós vamos precisar fazer e pactuar aqui com o Banco da Amazônia é fazer uma frente de esforço político para a gente trazer para o Acre uma boa parte desses recursos. Portanto, há uma disputa na Amazônia por esses recursos. Nós queremos um bom quinhão para o Acre. A Amazônia por esses recursos.